Salve torcedores do Cruzeiro! Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nada que postamos do nosso Cruzeiro. O Cruzeiro empatou por 1 a 1 contra o Corinthians, no Mineirão, sofrendo o gol de empate no último lance da partida, aos 53 minutos do segundo tempo. A torcida reclamou muito das atuações do atacante Gilberto e também da entrada do meia-nicão. Após a partida, o técnico Pepa falou sobre a situação dos dois atletas. Em relação ao meio campista, o português saiu em defesa do jogador, afirmando que Nicão está trabalhando muito bem e segue nos planos da diretoria e comissão técnica cruzeirense. Vale destacar que ele está emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada pelo São Paulo. Nicão meteu o Robert na cara do gol. O Nicão tem trabalhado muito bem, portanto, nada a apontar, pelo contrário. Entrou bem, meteu o Robert na cara do gol. Portanto, não podemos estar aqui para individualizar. Se é para individualizar é para valorizar a entrada que ele teve, disse Pepa valorizando o lance em que Robert ficou livre diante de Cássio e chutou a bola na trave. Com essa declaração, é capaz de Nicão ir recebendo mais oportunidades no decorrer das próximas partidas. Ele foi utilizado em quatro das últimas cinco partidas, todas saindo do banco de reservas. Foram 51 minutos em campo. Nesta temporada, o meia soma 17 jogos, com dois gols marcados. Deixe seu like e até a próxima!